Salve, salve meus queridos! Mais um dia de jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo Hoje estamos diretamente aqui da cidade de São Paulo E hoje tem um jogo que promete ser muito raiz Hoje tem um dos times mais tradicionais Aqui da capital paulista Um time de um bairro muito famoso Hoje tem Juventus da Moca contra Corinthians B Pela Copa Paulista Galera, pra começar essa experiência Que promete ser muito raiz Primeiro que o jogo é as 10 da manhã, né? Muito diferente, realmente aí Um futebol muito interessante Acompanhar logo domingo cedo Então pra isso aqui Já estamos em pastelzão de feira Aqui logo cedo Pra ir alimentado pra esse jogo lá pro Javari Como é conhecido o estádio do Juventus da Moca De um dos times mais tradicionais aí do Brasil Tem muita, mas muita história aí mesmo Desde 1924 esse time existe Aí e vamos acompanhar Essa experiência raiz aqui em São Paulo Olha galera, já nos arredores aqui do estádio Conde Rodolfo Crespi Estádio do Juventus da Moca Olha aqui galera, que momento Estamos aqui na frente do estádio do Juventus da Moca Estádio Conde Rodolfo Crespi Jogo 10 horas da manhã galera Isso que é o horário raiz de jogo De manhã cedinho Uma alimentação pequena até agora Pro Javari do Juventus aqui Bilheteria, vou comprar uma ingressa também Que ainda não tenho Tendo uns bares em volta Torcer bebendo Região da Moca aqui Time raiz demais aqui galera O do Juventus da Moca Ingressos na mão pessoal 20 reais Aqui na arquibancada descoberta Vou mostrar um pouco dos outros preços aqui para vocês Ali ó, coberta 50 Arquibancada 20 E a meia entrada 10 reais e 25 na coberta Olha pessoal, vou falar aqui que o Vinicius, torcedor do Juventus Vai dar uma palavrinha para a gente aqui Onde nasceu esse amor aí por esse clube tão tradicional aqui de São Paulo Por causa do meu pai mesmo Desde pequeno Aí também sou corinthiano por causa dele Corinthiano também, corinthiano e torcedor do Juventus Por causa dele E vem sempre aos jogos aqui no estádio? Só de vez em quando De vez em quando você vem Mas sempre uniformizado aí com a camisa É, sempre com a camisa, só não pode faltar né Não pode faltar Valeu, obrigado aí Vinicius Vamos mostrar aí para vocês A parte de dentro do estádio do Juventus Entrada dos times em campo para Juventus e Corinthians Olha galera, para vocês entenderem Juventus tem duas torcidas Vamos lá, a torcida Ju Jovem Que é a torcida organizada mesmo, com bateria E aqui a setor 2 Que é estilo Barra Brava aí Fazem bastante barulho também Tentar mostrar para vocês aí as duas torcidas Começa o jogo Juventus e Corinthians Gol do Juventus Gol do Juventus 1 a 0 1 a 0 1 a 0 para o Juventus Já galera Vamos dar o lado do estádio aqui Ali vocês viram um pouco da barra Agora vou lá Onde está atacando o Juventus Para mostrar para vocês a Ju Jovem No ré é que travesso da morra A série A может jogar Soldado jovem e não param de cantar Até no céu iremos te apoiar Juveiro! Vamos, vamos, vamos! Gol do Gilberto! Gol do Gilberto! 2 a 0! Juventus! 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 Vai! 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 Bola pro mato, nossa senhora! Falta perigosa pro Juventus, hein? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Gol do Corinthians! Juventus 2, Corinthians 1! Galera, 40 minutos aqui do primeiro tempo E olha o que vai acontecer Vou entrar no campo do intervalo, galera Vou fazer o chute aí do meio de campo Pra tentar acertar o gol O pessoal me convidou aleatoriamente Tava parado ali O pessoal perguntou aí se eu queria participar Eu falei, pô, certeza, certeza Vamos ver e vou mostrar pra vocês aí Minhas habilidades futbolísticas Eu já tentei ser jogador de futebol aí, galera Vamos ver o que vocês vão achar aí No intervalo então Vou dar o chute a gol aí Intervalo de jogo aqui no estádio do Juventus Juventus 2, Corinthians 1 E galera, bora participar da ação do intervalo aí, galera Olha que show de bola Vamos chutar o gol aí Pra ver se eu acerto Mostrar as minhas habilidades futbolísticas Ou não, né? Mas bora aí Vou mostrar pra vocês a sensação de entrar em campo Naquele estádio do Juventus Bora entrar em campo Pisar no gramado, hein? Que honra Dê um beijinho aqui no gramado E vamos aí Olha lá, o pessoal fazendo a demonstração aqui Como é que vai ser o chute Uau, é fácil, hein? Vamos ver como é que eu vou chutar isso aí, galera Tô achando que essa bola vai lá na PQP Olha, galera, vamo aí, vamo aí Lauro Vamo aí Tchau, 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 tchau E aí Tá lá, tá lá, ó galera, pra vocês aí, ó Olha lá, galera Fiz do é que fiz o gol, hein? Pô, consegui, achei que ia chutar bola lá longe Mas consegui acertar e fiz o golzinho Vou ganhar prêmio aí do patrocinador do Juventus Vamos ver qual que vai ser o prêmio Fiz o golzinho pra vocês, galera Queria ser jogador Até que eu não era tão ruim, né? Até que acertei o golzinho ali E bora voltar pra esse segundo tempo aí De Juventus e Corinthians Começa o segundo tempo para Juventus 2, Corinthians 1 O juiz marca impedimento no gol do Juventus Vamos ver, vamos ver, ole o ELONAR Vamos ver o Letô Reוס e membresión, vamos ver o Elonore Júventino é o som e o juventus É alegria no teu coração É minha vida, é minha paixão Um sentimento sem explicação Um sentimento sem explicação E dale, dale, Juventus E dale, dale, Juventus E dale, dale, Juventus Dale Fim de jogo aqui no Javari Juventus 2, Corinthians 1 Fim de jogo aqui no Javari Juventus 2, Corinthians 1 Que experiência sensacional, pessoal Estádio Raiz, com certeza Uma das experiências mais raízes que eu vivi no futebol Jogo 10 horas da manhã Alambrado, estádio Raiz Duas torcidas organizadas Tanto uma Barra Brava, quanto uma Bateria Que é a Ju Jovem E também o Setor 2 Cantaram o jogo inteiro e fizeram uma bela festa Parabéns aí, torcedor do Juventus Sensacional estar aqui nesse estádio hoje Galera, vocês viram também minha experiência aí Futebolística Chutei pro gol Fiz o gol aí no meio do campo Por incrível que pareça E mostrei pra vocês aí um pouquinho também Que eu queria ser jogador, deu certo Por isso estamos aqui no YouTube, né pessoal Mas brincadeiras à parte Foi muito bom também participar dessa ação do intervalo aí De chutar no gol Galera, vou finalizar esse vídeo do melhor jeito possível Com canole aqui Um doce típico italiano Olha isso aqui pessoal Olha o tanto de creme que tem nisso Dizem que é muito bom Vou experimentar aqui Ver se é bom mesmo Sensacional Sem brincadeira Sensacional mesmo Não tem jeito melhor de finalizar esse vídeo Deixem like, comentário Se inscrevam no canal Sigam também o segredo do canal Arroba canal Futebol Pelo Mundo E até uma próxima oportunidade E até um próximo jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo Valeu E até um próximo jogo aqui no canal